O PT, Partido dos Trabalhadores aqui do Piauí, vetou as filiações do ex-governador Wilson Martins, da deputada estadual Janaína e também do deputado Nerinho. Eles eram do PTB, a Janaína e o Nerinho. E o Wilson Martins era o presidente regional do PSB. Ele já foi, inclusive, aliado do governador atual, Wellington Dias, quando, em 2006, fez chapa com ele. Foi candidato a vice, foram eleitos, ele foi vice, depois governador apoiado pelo PT. Mas os trabalhistas agora, os petistas, trabalhistas são os do PTB. Os petistas entendem que não, ele não deve se filiar ao partido. Como aliado, tudo bem, mas como filiado, não. Só que esses políticos, eles têm um problema muito grande. Nas suas legendas originais, eles terão quase impossibilidade para serem eleitos, alcançando as suas pretensões políticas em 2022. O Wilson quer ser deputado federal. O Nerinho e a Janaína querem, evidentemente, renovar os seus mandatos na Assembleia. Já estão há um tempão ali na casa, ocupando espaço e servindo apenas ao governo. Bom, o PT já disse que não. A primeira manifestação pública, nós, inclusive, registramos no site da TV Piauí, foi do Júnior do MP3, que é um petista histórico. Ele sempre tem se manifestado quando existem questionamentos a serem feitos em relação à própria conduta do PT. Ele disse que não se pode aceitar a filiação do Wilson Martins em memória da deputada Francisca Trindade, que faleceu em 2003. É que nos anos 90, quando a Trindade era vereadora, ela denunciou várias supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde, quando o Wilson era o secretário. Acontece que, para revidar, ele não respondeu às críticas, aos questionamentos da então vereadora. Ele simplesmente fez um ataque pessoal, dizendo que ela mantinha um relacionamento amoroso com o então prefeito de Timon, Chico Leitor, a ver se cabe alguma coisa, se isso tem alguma coisa a ver. O Wilson Martins, ele já tinha feito isso antes, feito ataques pessoais contra a viúva do prefeito Wal Ferraz, dona Eugênia Ferraz. E as coisas realmente, elas, no Brasil, no Piauí, elas tendem a seguir por essa direção. Ao invés de responder aos questionamentos, os políticos simplesmente atacam os seus críticos e os seus questionadores. Olha, a Regina Souza também se manifestou sobre essa questão quando disse que não é admissível, porque o Wilson, ele já traiu o PT antes. O que ela quer dizer é que o Wilson não aceitou indicar um candidato petista em 2014, quando o partido pleiteava e conseguiu com o Wellington Dias a nova ocupação do Palácio de Karnak. Na época, o Wilson pretendia lançar o então deputado Marcelo Castro, que hoje é aliado do PT, e terminou sendo candidato Zé Filho, porque ele assumiu o governo. O Wilson se candidatou a Senado, não conseguiu. Depois foi de novo candidato em 2018, não conseguiu. E aí ele entendeu, ele teve aquele clique, aquele estalo. Eu só me elejo de novo se me juntar com o PT. Só que o PT, e se me filiar ao PT. Só que o PT não quer a filiação do Wilson, não quer a filiação do Nerinho, e não quer a filiação da Janaína. Marques, que foi prefeita lá de Lusilândia, de Madeiro, que é uma cidade agregada à Lusilândia. Bom, os petistas já disseram que não. Eles se reuniram na segunda-feira, dia 27 de setembro, tomaram essa decisão, disseram não. Falta ainda a palavra final do governador Wellington Dias, que é quem de fato manda no PT. Se ele disser, tudo bem. Então, esses agora, esses políticos agora, não apenas esses, outros mais, né? Porque existem outros que estão pleiteando, talvez o partido tenha aquecido. Mas agora eles vão fazer o convencimento ao governador para que ele imponha ao PT as suas filiações. Vamos ver no que isso vai dar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL